Música Fortes chuvas atingiram Manaus desde a madrugada de hoje. Moradores de muitas áreas da cidade foram surpreendidos com alagamentos. Fátima não conseguiu dormir desde a madrugada desta terça-feira, quando a chuva intensa começou. Em poucas horas, a casa dela na zona leste da capital ficou assim, alagada. Começou a chover, eu me levanto logo, né? Para estar levantando as coisas, pouco que a gente tem, né? Aí a gente fica aqui, assim, com esse cuidado também e esperando, orando e pedindo a Deus para que nada de ruim aconteça, né? Na zona sul de Manaus, Cremida também teve o sono interrompido. Parte do hip-rap em frente à casa dela desabou. Acabou de cair aqui no hip-rap. E eu estou muito preocupada por causa da minha casa, né? A senhora sabe que esse pedaço aí, cada vez que chover, ela vai desabar, né? Então, meu medo é esse. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, choveu em Manaus 74,2 milímetros em aproximadamente 8 horas de chuva intensa. Causando muita preocupação, principalmente para quem mora próximo a um igarapé como esse aqui, que fica na rua Gregório, no bairro Armando Mendes. Doenças que acontecem assim nas nossas vidas, perca de imóveis, isso aí também acontece muito. Onze ocorrências foram registradas pela Central 99. Entre elas, a dessa cratera aberta na rua Paragaçu, bairro Vila da Prata, Zona Oeste, por conta do grande fluxo de água na tubulação de drenagem. Então, agora a gente vai comunicar ao Distrito de Obra, a Semif, para que o pessoal venha aqui para recuperar essa drenagem, porque se não for feito agora, no momento, pode comprometer a situação da casa. A Defesa Civil atuou em todas as regiões da cidade, com atendimento dos flagelados e acionamento de órgãos públicos. Chato, né? Isso que a gente cobra das autoridades é que façam trabalho preventivo, para não depois resolver o problema, resolver antes de acontecer, isso é que é o ideal. A empresa Amazonas Limpa Fossa está sendo denunciada por moradores de Jardim Versalhes pelo descarte ilegal de dejetos em um igarapé da região. Nós mandamos a repórter Samara Maciel até o local e ela conferiu o problema de perto. Então, esse despejo irregular está acontecendo no igarapé do Jardim Versalhes, que fica localizado no bairro Planalto. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas já tomou conta, esse vídeo foi gravado por populares e está circulando nas redes sociais. Nós vamos conversar agora com a diretora técnica do IPAAM. Ela vai explicar para a gente o que vai acontecer com essa empresa. Bom, nós estamos investigando e se essa irregularidade é prevista, é alto de infração, embargo e outras penalidades administrativas que a empresa deverá sofrer uma vez comprovada essa situação. Porque como tem o vídeo, mas esse nome de fantasia Amazonas Limpa Fossa, nós ainda não localizamos nos nossos processos de licenciamento. Nós já sabemos, temos ideia da localização, então vamos fazer uma fiscalização e ela deverá ser autuada, embargada. É configurado o clima ambiental, né? Isso é configurado o clima ambiental, disposição inadequada de resíduo. Então, o certo seria dispôr numa estação de tratamento para esse fim, estação de tratamento de esgoto. Então, Alex, é configurado o clima ambiental, esse despejo irregular que está sendo feito por essa empresa privada e como a diretora técnica do PAN afirmou, não tem registro até agora dessa empresa, mas eles já estão pesquisando para entrar em contato com esses empresários. Ok, Samara, obrigado pelas informações. Em nota, a Amazona Saneamento alegou jamais ter autorizado os empregados a descartarem dejetos de maneira irregular em áreas urbanas ou rurais e que repudia veementemente o fato denunciado. No entanto, a empresa foi multada pela Prefeitura de Manaus em aproximadamente R$ 26 mil e teve a licença para operar interditada. Um problema gravíssimo que não acontece apenas com essa empresa, mas com muitas outras aqui do estado do Amazonas. Lamentavelmente, né? E faltam apenas nove meses para os eleitores aqui do Amazonas irem até as urnas para eleger vereadores, prefeitos e vice-prefeitos dos municípios. Olha só, se você não votou na eleição passada, precisa ficar atento para a regularização do título eleitoral. Ano passado, mais de 75 eleitores tiveram o título cancelado. Isso acontece quando o cidadão, apto a votar, não comparece nas três últimas eleições. Se você é uma dessas pessoas, tem até o dia 6 de maio para regularizar a situação no Tribunal Regional Eleitoral. Para regularizar o título de eleitor, é preciso comparecer a um cartório eleitoral mais próximo, preencher requerimento, apresentar comprovante de residência e documento de identificação oficial com foto. Além disso, será cobrado uma multa de R$ 3,51 por turno, caso o voto não tenha sido justificado. Este ano, 16 municípios do interior do Amazonas estarão passando pelo processo de cadastramento biométrico. Estamos finalizando agora o nosso quarto grupo de revisão. Então, o eleitor que já fez a revisão no seu município está ok. Quem ainda não fez, deve procurar o cartório eleitoral para fazer a revisão, porque senão terá o título cancelado por não comparecer a um ato obrigatório. Depois da revisão eleitoral, 100% dos municípios do Amazonas votarão com o uso da digital. O cadastramento segue até o dia 6 de março. Vamos lá, gente, regularizar para depois não ficar com dor de cabeça. E começa hoje o Barrezão 2020. Já, já acontece o primeiro duelo do campeonato. O Manaus Futebol Clube vai enfrentar o São Raimundo na Arena Amazônia. O confronto começa a partir das 8h30 da noite. Olha, ainda dá tempo de você ir até o estádio conferir. A expectativa é de um grande público depois do acesso do Manaus para a Série C do Brasileiro. Oito equipes vão brigar pelo título da Elite Futebol Baré. A gente deseja sorte a todos os participantes dessa edição. E a você que acompanhou a nossa programação, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O Jornal em Tempo vai ficando por aqui. Outras notícias você vai acompanhar a partir de agora no SBT Brasil. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus